E pra fazer essa florzinha, meninas, ó, vocês vão precisar da fita número 3, tá? Que é de 15 milímetros, eu acredito. Serão 8 pedaços de 18 centímetros, 4 pedaços de 18 centímetros e 4 pedaços de 14 centímetros, tá? Então, duas cores diferentes. Então, 8 pedaços de 18 centímetros de uma cor, 4 pedaços de 18 centímetros de outra cor e 4 pedaços de 14 centímetros da mesma cor dessa daqui de 4 pedaços de 18 centímetros, tá bom? Então, duas cores. Da mesma cor que você fizer, que você cortar 4 pedaços de 18, você vai cortar a mesma cor 4 pedaços de 14. E serão 8 pedaços de outra cor de 18 centímetros. Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido o que eu tentei explicar. Agora, o que vocês vão fazer? Você vai pegar tudo e vai fazer círculos, tá? Então, você vai pegar aqui, vai passar um pouquinho de cola e vai fazer círculos em todos os pedaços. Gente, e só uma coisa que eu falo pra você. Quando você fizer os círculos, tenta sobrepor todos com a mesma espessura. Tá? Então, sobrepus aqui mais ou menos meio milímetro, eu vou tentar fazer isso com todas. Então, eu vou fazer os círculos e já já eu volto. Pronto, meninas, ó. Então, aqui, 4 de 18, 4 de 14 e 8 de 18 centímetros, certo? Vou dividir assim. Só pra vocês entenderem. Então, vai ser isso, tá? Pronto, meninas, ó. Aí, agora, você vai fazer o quê? Você vai pegar, unir. Eu vou passar um pouquinho de cola aqui. Bem pouquinho, ó. Só um pinho. Vejo que tá tudo retinho. Pronto. Vou pegar o outro. Você pode costurar ou passar cola. Como não vai precisar alinhavar depois, eu vou passar cola aqui. Vou unir e vou passar um pouquinho de cola aqui atrás. Porque eu preciso colocar isso aqui no meio. Assim, vou fazer uma cruz, certo? Ou um X. Deixa eu só mover isso aqui um pouco. Ok. Então, vai ficar uma cruz ou um X. Você vai fazer a mesma coisa aqui. Então, você pode costurar, como eu falei. E vai medir a linha. Ver se tá tudo certinho. Sem tirar do lugar. Ó. Sem tirar do lugar, você vem aqui e passa uma colinha. E passa uma colinha. Tá? Pronto. E vai fazer a mesma coisa com esse aqui. Faz isso aqui. Mede pra ver se tá tudo certinho. Se tá tudo alinhado. Se tá no meio. Pronto. Aí, sem tirar, eu vou passar. O próximo, eu vou fazer costurando. Pronto. Aí, vai ficar assim, ó. Tá? Então, você vai fazer isso em todos. Nesse aqui, você pode fazer a mesma coisa, só que costurando. Agora, é o branco. Você vai fazer isso. Costura. Dá as duas opções, porque aí você vê qual é melhor. Tá? Junta no meio. Eu vou ver aqui se tá certo. Venho aqui e... Faz a mesma coisa nesse. Ó. Junta bonitinho. E coloca aqui. Aí, antes de passar a linha com a agulha, ver se tá certinho. Ele vai ficar movendo um pouquinho, mas tudo bem, depois você abre. Tá? Vou pegar o último e vou colocar também. Arrumar aqui. Colo aqui. Deixa eu ver se tá tudo certinho. Colo, não. Coloco. E daí, agora, eu venho e passo a linha. Aí, você vai ter que voltar aqui com a linha pra prender bem direitinho. Então, tá? Deixa eu só... Ok. Pronto. Então, ele vai ficar assim também. O que é que você vai fazer aqui? Volta e prende tudo. Aí, fica bem preso. Aqui. Mas, você não vai colocar agora, não. A gente vai colocar depois, tá? Antes, eu vou fazer os outros do mesmo jeito que foi feito esses. E daí, eu volto já já pro vídeo não ficar muito grande. Tá? Pronto. Colado, costurado. Tando aqui pra dar uma dica, menina. Se vocês forem fazer colado, aí você junta. E ao invés de ir montando, você cola primeiro. Né? Você vai colando isso aqui primeiro. Pra depois, você montar. Certo? Então, aí, depois que você colar, você vem aqui no meio e vai... Colando aqui. Formando uma cruz. Ou um X. E aí, você vai fazer. Talvez seja mais rápido e mais prático. Então, você pode fazer dessa forma. Pode fechar o círculo primeiro, pra depois ir fazendo, formando... Esse aqui. Agora, já que eu tô aqui, vamos lá. Você vai sobrepor... Tá? Você vai pegar aqui, passa uma colinha no meio e vai sobrepor isso aqui. Pega o outro, sobrepõe também. Você pode fazer isso aqui de duas cores, até de três, até de quatro. Se você achar melhor. E o último vai ser o menorzinho, tá? Pronto. Que é esse aqui. Deixa eu só afastar aqui. Pronto. Pronto. Então, ele vai ficar assim, ó. Certo. Coloca tudo junto. Pronto. Bem bonitinho. Que vai ficar assim. E aqui, você pode... Colocar um miolo. Deixa eu só colocar um pinguinho. E ele vai ficar assim, ó. E ele vai ficar assim, ó, meninas. Aí, aqui, você pode colocar na tiara da sua preferência. Tá? Ó, você coloca aqui. Quando você colocar na tiara, coloca um feltro aqui, um pedacinho de feltro, tá? Pra ele ficar assim. E ele vai ficar assim, ó, meninas. Se fizer de várias cores, fica super fofo. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica aqui. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.